Olá meus amigos da Peixaria Costa Pescado do canal Peixaria Costa Pescado Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês Tirei aqui esses dois tucunaré, né? E hoje vou ensinar para vocês como fazer um tucunaré ao molho Beleza meus amigos? Vocês aí que seguem o canal Peixaria Costa Pescado Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês Vocês que já são inscritos Você que está chegando agora Se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário Aperta o sininho, compartilha os vídeos meus amigos Beleza? Então hoje eu vou fazer aqui um peixe de molho Um tucunaré de molho, beleza? Olha que delícia desse tucunaré Fresquinho, né? E hoje eu vou aqui fazer essa gravação para vocês É ensinar vocês como que se faz um peixe de molho Um tucunaré de molho, beleza? Agora eu vou dar procedimento aqui no vídeo, né? Vou cortar eles, preparar, né? E mostrar tudo certinho para vocês Beleza meus amigos? Não se esqueça, você que está assistindo o vídeo Você, assim que você clicar no vídeo Você já se inscreva Se inscreva no canal e vai deixando teu like Aperta o dedo aí nesse like Aperta também o dedo aí no sininho Para você ter a notificação Porque quando você aperta o sininho aí O YouTube manda os vídeos para vocês Beleza meus amigos? Não se esqueça Não se esqueça Deixa teu like Deixa teu comentário Compartilha os vídeos aí nas redes sociais No Facebook No Instagram No WhatsApp Viu? E todas as redes sociais Beleza meus amigos? Não se esqueça Agora eu volto mostrando para vocês Como que vai ficar Essa delícia de peixe Beleza meus amigos? Cortando aqui o O uso do conaré meus amigos Para poder É Para cozinhar Aqui já tem uns temperos Olha vocês estão vendo aqui Já tem uns temperos aqui E olha Cebola Vitadave de cimentão Cebolinha de faia Duas experimentas de cheiro Estão vendo? Que já está tudo preparado já Muito fácil para 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 fazer um peixe de molho, né? Muito fácil Pega o negócio para bater Aqui está um pouco Pedrado, né? Congelado Mas eu estou batendo Aqui meus amigos Para dar uma água já Tudo arrumadinho Pronto, agora aqui está Aqui está dentro da água Logo só para poder Lavar, né? E Colocar no No fogo, né meus amigos? Aí, dois tucunaré Olha o tanto de peixe aí, ó Dois tucunaré Olha o tanto de peixe, ó Dois tucunaré Aqui meus amigos Acabei de lavar, ó Acabei de lavar nesse momento, ó Lavei as pimentinhas de cheiro, ó Lavei a cebola E lavei o pedaço de pimentão, ó Uma coisa que sempre a gente tem que Sempre tem que Fazer, né? Lavar Para poder antes de fazer, tá? Agora eu vou cortar Cortar elas aqui É muito fácil, meus amigos Meus amigos, minhas amigas Que estão assistindo esse vídeo É muito fácil É... Fazer... Preparar o peixe De molho Muito fácil Tem pessoas que fazem de todo jeito, né? Eu faço É... Tipo assim Eu... Eu deixo os temperos primeiro Refogar, né? Aí depois que o tempero tiver tudo refogado Aí eu vou... Coloco o peixe Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Pfff... Não... Lано aí... Tamp Bush E aí... Estim S... Tamp Bush E aí... E aí... E aí... E aí 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 Tá tudo já Tempero já cortadinho né Cebola De palha Cebola de cabeça E medindo de cheiro né Agora eu vou Colocar na panela Pra refogar né Pra Então tá aí meus olhos Coloquei Já colocando o óleo aqui né Óleo pra poder Porque tem um arroz frevendo já aqui ó Arroz E aí agora eu vou colocar O Os temperos né Pra poder Aqui ó Deixar Deixar o O óleo esquetar um pouquinho Pra mim colocar o tempero Beleza Então vamos colocar o tempero agora Olha aí Lí wise E aí E aí Vou botar o Vamos lá. Agora eu vou colocar a água, meu amigo, ó. Colocar a água pra poder... O tempero já tá afogadinho, né? Agora eu vou colocar a água pra poder cozinhar o tempero e depois eu vou vir com o peixe. Beleza? Agora eu vou deixar cozinhar o tempero pra depois eu colocar os peixes. Beleza? É muito fácil, meus amigos. Muito fácil, fácil demais. Preparar um peixe ao molho. Beleza? Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Viu? É muito simples fazer um peixe de molho. Beleza? Aqui já tem o arrozinho já enxugando já, ó. Acabando de secar o arroz. E aqui, ó, já tá já frevendo, ó. Quando começa a frever aí, você vê que tá molinho. Molinho os temperos que já foi afogado já, né? No óleo. Aí é a hora que vem o peixe. Beleza? Aqui, ó. Olha, meus amigos, tá? Ó. Deixa eu ver aí como tá frevendo aqui já, ó. Tá vendo? Olha o peixe aqui, ó. O peixe tá só esperando, ó. Deixa eu ver aí. Agora eu já vou colocar o peixe, viu? Vou colocar o peixe, ó. Com a cabeça. Cabeça. Cabeça, ó. Pronto. Olha como é que tá aí, a delícia. Viu? O arroz aqui já tá... Já tá já quase secando. A gente tá vendo aí? Tá vendo aí? O molho já tá grosso, gente, ó. Você viu que o molho já tá grosso? Ó. Ó. Onde ele bate nos pedaços, ele cora, ó. Ó. Cês tão vendo aí? Agora aqui faltou sabe o quê? Faltou o creme de leite. Fazer com o creme de leite. Agora aqui é só... Deixar ele frever um pouquinho, né? Deixar ele frever um pouquinho. E colocar mais água. Pra ele frever no normal, né? Se tivesse creme de leite, eu ia fazer com o creme de leite. Mas não tem creme de leite. Não tá tendo creme de leite. Se tivesse, eu ia fazer com o creme de leite. Ia ficar uma delícia, meus amigos. Pensa um peixe com creme de leite. Ia ficar uma delícia. Viu? Ia ficar uma delícia. Mas esse aqui tá bom demais, ó. Bom demais. Tô vendo que tá frevendo aí, normal? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí, normal? Agora eu coloquei mais água pra poder frever normal. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que eu coloquei e não mostrei pra vocês. Foi o sal, viu? Não se esqueça de colocar o sal. Beleza? Não se esqueça. Colocou uma colherzinha de sal. Coloque umas colherzinhas de sopa cheia, né? De sal. Coloque. Dependendo do tanto de peixe que você vai fazer, né? De molho que você vai fazer. Beleza? Então tá aí, ó, meus amigos. Vamos dar uma olhada aqui, meus amigos. Agora, como é que tá o tucunaré, né? Olha aí. Olha como é que tá a delícia aqui. Agora eu vou desligar o fogo, né? Agora a gente vai saborear. Beleza, meus amigos? Agora já tá... Já tá pronto, né? Tá tudo pronto já aqui, agora. O arrozinho também já tá pronto, ó. Arrozinho casado, né? Então agora aqui é só saborear agora. Beleza, meus amigos? Agora eu vou me servir aqui, meus amigos. Agora aqui eu vou me servir, né? Dá um pouquinho de molhozinho aqui. Peixe é comigo mesmo, viu, meus amigos? Peixe é comigo mesmo. Aí, agora eu vou saborear. Agora chegou a hora... A hora boa, meus amigos, ó. A hora boa de comer, viu? Peixe tá bom, viu? Peixe tá maravilhoso. Muito bom. O tucunaré tá top, viu? Ó. Tá um pouco quente, mas... Ele entra. Carnudo. Peixe carnudo. Peixe tem muita carne. O tucunaré tem muita carne, viu? De molho, meus amigos. E frito, assado. Tudo ele é bom, viu? Se vocês gostou desse vídeo, se inscrevam no canal, deixa teu like, compartilha os vídeos aí. Deixa teu comentário que você tá achando desse canal, dos vídeos. Beleza? Um abraço. Não se esqueça. Você que tá chegando agora, assim que você apertar o dedo aí no vídeo, você já aproveita pra não se esquecer. Inscreve no canal, deixa teu like, aperta o sininho, compartilha os vídeos. Beleza? Vamos ajudar o YouTube. O YouTube nos ajudar. Beleza? Um abraço. Fui. Um abraço.